Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo Você fortalece muito o canal pra você acompanhar os vídeos que eu vou tá trazendo E seguinte, deixei a magra lá na oficina Meu, ontem, tava indo trabalhar com a moto E meu, andando normal, de repente a moto deu um pipoco Dizem que a moto tinha explodido em cima de mim Nessa brincadeira, ela parou de funcionar toda a parte elétrica dela Tipo, não tava mais dando pisca, não tava buzinando, enfim Aí, beleza Mesmo assim, fui trabalhar, porque eu já tava inclusive um pouco atrasado até Fui lá, né, dei duas aulas Voltando pra casa, deixei ela na oficina E lá os caras mexeram, enfim, falaram pra mim que ia demorar um pouco Eles iam olhar com mais atenção pra me levar lá no outro dia Já tava tarde já Meu, eles já tinham desmontado a moto toda Desmontado a moto literalmente Aí eu pensei bem, falei assim, meu, já vou deixar a moto aí Eu tinha uma aula no outro dia de manhã, né, no caso hoje Acabei cancelando essa aula Já entrei em contato com eles, vou tá indo lá, né Pra tá sabendo o que aconteceu Né, eles já arrumaram Vou saber quanto que ficou, o que aconteceu, enfim Mas o mais importante é que eles arrumaram, né Porque, meu, eu não consigo ficar sem moto de jeito nenhum Minha moto é como se fosse minhas pernas Porque eu dou aula, tipo, de um lugar no outro Eu não tenho condições, por exemplo, de estar andando de busão Nem de carro, por conta dos intervalos das aulas São muito curtos, né Mas eu tenho, sei lá, 15 minutos pra chegar de uma aula até a outra Daí de moto é rapidinho Agora de carro, de ônibus já não conseguiria Mas é isso Vamos lá buscar uma grelinha Já tá zero bala Pelo que o cara me falou Meu, nem vem um caso mudando de assunto Olha o lado bom de morar no marco Olha o pesão de jabuticaba Pocano, filho Pocano Minha mãe que tá no paraíso, né Que ela gosta Eu já não sou muito fã, não De fruta São poucas, assim, que eu como, que eu gosto Mas é isso, minha Vou colocar um sapato aqui Eu tô quase no jeito Levar também uma capa na mochila Porque o tempo tá meio imprevisível Caso chove, eu já coloco a capa Eu já fico de boa Eu já voltei falando pra vocês Quanto que ficou Enfim, o que que tinha acontecido com ela É isso Vamos lá buscar a magrela E, meu, vocês acreditam que eu tive que pegar Dinheiro com a minha irmã? Porra, peguei 50 contas emprestadas, velho Porque ela me ajuda, né Por exemplo, tem algumas coisas, assim, da academia Fazer recibo Ter o controle, assim, de gastos, enfim Eu tô ensinando ela Ela tá me ajudando, ó Ajudando nisso E eu, obviamente, pago pra ela, né Tô gastando pra caralho, velho E toda a grana que eu tinha Acabei gastando Eu tive até que pegar Engessado com ela É bom que eu fico até ligeiro Em relação a isso Porque Porque eu tava parando pra pensar E eu tô gastando muito dinheiro à toa, velho Às vezes a gente acha que A solução pra gente Sair das dívidas é Ganhar mais dinheiro Mas eu tô vendo que não É você saber administrar o que você tem Porque não adianta você ganhar mil reais por mês E ter uma vida de quem ganha dois Ou ganhar dez mil por mês E achar que tem uma vida de quem ganha quinze Entendeu? Então o jeito que você administra a grana É muito importante Eu vou ficar ligeiro em relação a isso Porque puta que pariu, velho Eu tô me estrepando por conta disso, velho Tô gastando muita grana à toa E isso tá me atrasando pra caralho, velho Porra Você tem que pegar dinheiro emprestado Não porque você não tá trabalhando Mas porque você tá trabalhando E tá só fazendo bosta Só gastando dinheiro, velho É foda, mano Eu sou muito impossível, mano Então Porra Sei lá Tô com vontade de fazer uma parada hoje Parece que amanhã não existe mais, velho Eu faço o bagulho e depois eu fico aí Duro Mas é isso Agora eu vou ficar ligeiro Vou me organizar melhor Saber com o que eu tô gastando Até a quantidade que eu posso estar gastando É que porra Opa Eu vou parar de curtir, tá ligado? De sair De comer as coisas que eu gosto mais De uma forma ponderada, né? Sem achar que é filho do Silvio Santos Mas é isso Vou pegar aqui o busão Já volto já Falando pra vocês o que Pegou com a magrela Fechou? Tamo junto Galera, é isso Já resolvi Já Essa brincadeira Ficou R$130 E pelo O que eles me falaram É meio que os fios Eles estavam Descascados E tava tipo Dando Interferência Tava dando curto Um no outro Né? Aí eles Você vê que Trocar essa parte De fiação Né? Aproveitaram também Já até colaram Essa parada aqui Que tava Tava quebrada Né? Eu tava com problema Na placa também Que eu já consegui Solucionar Ó Se liga só Um brother meu Ele Ele mexe com o soldo O que ele fez? Ele colocou uma chapa Por baixo Da placa da Da moto Certo? Chumbou aqui Com essas paradas Aí agora tá zero A placa tá firme Pra caramba Não corro risco mais Pra ela quebrar E é isso Uma grelinha Tô nas pistas Tudo frustrando Seta Vamos pros dois lados Luzinha O toquinho Tá zero bala Então é isso galera Tamo junto Não se esqueçam De se inscrever no canal Curtir esse vídeo É nóis E até a próxima